A gente vai fazer duas dinâmicas agora para o hold de vocês e eu quero que vocês busquem esse ponto de equilíbrio, né? De ponta cabeça mesmo. Então a gente vai fazer tanto o decúbito ventral quanto a parte dorsal, beleza? Então o que eu vou querer de vocês aqui, ó? Você vai entrar, Paty, de ponta de costas para a parede. Isso. E a gente vai fazer uma dinâmica bem interessante. Vocês vão tentar fazer o hold para mim agora com a perna flex. Ok? E vocês vão ficar tentando tirar ali o pezinho e controlar. Pode pedir para o amigo ficar aqui te ajudando para não cair e ter que ficar voltando toda hora. Mas a ideia é que vocês busquem o controle de vocês sem precisar de uma super ativação de parte do membro inferior. Tá? Realmente buscando encaixe entre ombro, o encaixe do quadril, mas com a perna flexionada. Beleza? Então para vocês entrarem em um ponto de encaixe confortável para vocês. Lembrando que vocês já sabem fazer o super ativo. Tá? Então vocês vão ficar mais ou menos nesse ângulo aqui, ó. Relaxa bem, Paty. Solta bem o quadril, o ombro bem desencaixado. Errado mesmo. Não é legal. Porém, olha só. Encaixa o quadril, encaixa o ombro. Opa! Chegamos no ponto perfeito. É onde vocês vão se sentir confortáveis. E aí vocês vão brincar com esse pezinho ali, ó. Pezinho na parede. Vai, volta. Sempre olhando a mão. E sentindo muito a questão sensorial dos dedos de vocês. Ok? E aí vocês vão brincando aqui. Isso daqui é uma prática que vocês podem fazer em casa, galera. Em casa, tá? Isso daqui não necessariamente vocês precisam de equipamento para fazer. A não ser um bom aquecimento, uma boa ativação. E aí vem para a parede e brinca com isso aqui. Relaxa. Tenta ficar solto mesmo, assim, ó. Relaxado mesmo. Só que buscando essa visão lateral e entendendo que o meu quadril não está assim. O meu quadril está mais encaixado aqui. Beleza? Vocês vão ficar assim. E depois de... Isso, de peito para a parede. Eu quero que vocês façam mais uma vez essa posição. Só que aí... Afasta um pouquinho mais a parede, Paty. Isso. Um pé fora e outro pé em contato com a parede. E aí vocês vão tentar ficar no hold, ó. Então eu encaixei meu quadril, encaixei o meu ombro, olhando a minha mão. O amigo vai estar aqui sempre delimitando. E eu vou tentar ficar no hold. Buscando tirar o pé da parede. Isso. Nessa posição aqui, ó. Isso. Depois eu posso trocar se você tiver uma boa resistência. E o mesmo esquema. Isso. Até a gente conseguir fazer essa troca aqui, ó. Troca, depois tenta unir. E aí vocês vão ficar brincando nessa posição. Beleza? Obviamente que dentro de um padrão pré-estabelecido. Mas numa posição que vocês se sintam confortáveis. De preferência, fazendo um telefone sem fio. Conversando. Ok? Beleza? Então essas serão as nossas duas dinâmicas propostas agora para vocês praticarem. Um handstand hold de costas para a parede com a perna flexionada. Obviamente que dentro desse padrão de encaixe. Uma distância mais ou menos nesse sentido. Você pode mensurar aqui, ó. Onde que eu vou colocar a minha mão. Ok? Coloca a mão onde está o meu pé. Flexiona a perna. Entra ali. Flexiona a perna. E fica nessa posição. Tentando relaxar bem na posição. Beleza? Tira um pezinho. Tira o outro. Se ficar muito difícil com a distância. Aproxima um pouquinho mais. Ó. Que daí facilita essa dinâmica. De sentir o pé. E sentir essa condição do hold. Tá? Lembrando que aqui a gente está desenvolvendo muito a questão sensorial das mãos de vocês. Para realmente ganhar essa capacidade de ficar parado. Tá bom?